Olá amigos, o Bolsonaro é mais popular que a Madonna, que o Neymar, que a Anitta, que o Pabllo Vittar Quem você quiser colocar aí na lista que não seja alguém do K-pop, tá bom? O Bolsonaro é mais popular Cara, a mídia podre ainda na descrição, vocês podem checar, tenta fazer parecer com que isso é uma coisa ruim Eles colocam lá que não sei quantas páginas pertencem a uma associação lá, não é do Bolsonaro Basicamente, vou te explicar o que aconteceu Um grupo percebeu que o Bolsonaro devia estar crescendo muito e resolveu criar uma porrada de páginas em relação ao Bolsonaro na internet Sozinhas elas conseguem mais de 12 milhões de visualizações nos últimos 30 dias 12 milhões de visualizações, caramba Será que se eles contarem aqui as minhas visualizações, não sobe só um pouquinho a mais que isso? Agora conta as visualizações então do próprio canal do Bolsonaro Claro que eles não querem contar isso, não querem saber a verdadeira influência do Bolsonaro Só estão super preocupados com esse grupo econômico aí fazendo páginas para o Bolsonaro Será que, nossa, eles não conseguem mais fazer o discurso de que são robôs, que são bots Agora que eles viram 90 milhões de bots nas usinas eletrônicas Ah, será que são um grupo mafioso agora que apoia o Bolsonaro na internet? Não é orgânico, não são pessoas que compartilham esses vídeos Não somos nós que fazemos árvores e vídeos na internet, não Eles, porra, é uma sacanagem, é uma mentira Estão tentando desmerecer o Bolsonaro o tempo todo Ao invés de falar, caralho, o cara é mais popular que o Neymar, velho E eu venho falando isso há muito tempo Desde que ele cortou o cabelo lá Ele tinha batido 2, 3 milhões de visualizações De cortar o cabelo, meu amigo, tá maluco? Não faz sentido O Neymar tava cortando o cabelo na época Eu falei a mesma coisa Ninguém tá nem aí pro cabelo do Neymar Mas todo mundo quer saber do Bolsonaro cortando o cabelo Tá mais popular que o Neymar, ele não é de agora Não é de agora É que antes eram robôs Não pode ser uma popularidade real São robôs Não pode ser tanta gente assim É tanta gente assim E tira só essas páginas Vocês vão ver que não representa nada do número do Bolsonaro 12 milhões de visualizações em um mês Tudo isso de página? Porra nenhuma Querem colocar só como se fosse O grande e maior aglomerado de visualizações do Bolsonaro Vem dessa instituição econômica E o maquia pra você Para de mentir, velho Só entrar no YouTube do Bolsonaro Já bateu mais de um milhão? Faz quanto tempo que bateu mais de um milhão os seguidores? Pega as visualizações Entra no Social Blade A gente tá falando só do canal do Bolsonaro Vocês não são quantos outros canais Copiam os vídeos do Bolsonaro E colocam lá no título do Bolsonaro Inclusive conseguem mais visualizações do Bolsonaro Por exemplo, tem o canal Bolsonaro TV Os caras são maiores do que o próprio Bolsonaro, cara Pelo menos em visualizações E quando deu a facada Eles eram os únicos postando tudo O que acontecia com o Bolsonaro O canal do próprio Bolsonaro ficou obviamente desativado por um tempo Provavelmente ele era o único que postava os vídeos Porque tá parado durante esse tempo todo Não, não querem contar isso Que se foda, né? Vamos contar, vamos contar Eu quero contar Vamos contar quantas visualizações ele pega no YouTube Quantas páginas Quantas visualizações ele pega no Facebook Conta com os filhos dele também Aí vai contando todos os outros YouTubers Que fazem vídeo pro Bolsonaro E vocês vão entender por que a mídia podre não conseguiu preditar Que Bolsonaro seria tão popular assim Não conseguiram preditar que o PSL esmagaria o PT nas eleições Saiu a Dilma, saiu o Suplicy, Lindeberg faria Um monte de corrupto Mas teve pelo menos 30 nomes da Lava Jato que saíram Que não conseguiram, foram privilegiados Ah, que delícia, que maravilha Que delícia, né, meu? Agora Falar que é um grupo Bandido, mafioso E vai ao estado A Folha de São Paulo Estado de São Paulo, sabe como é o nome do jornal Caso você não saiba Existe uma época que tinha um monte de informação Num papel, assim As pessoas vendiam esse papel Um monte de notícia num papel Então é eles que estão fazendo essas pesquisas Descobrindo Nossa, já pensou se a gente vender esse 12 milhões de folhas Com notícias? Nossa E na internet isso é nada, mano Acorda, tá bom? Então isso é tudo Até a próxima Tchau, tchau